Ando fazendo dinheiro, acredito que tudo passa Queima essa mágoa no esqueleto, quanta essa bicha é fumaça Ando firme de inteiro, hoje a vitória me acha Quando ela não me encontra, trata a maldiga que eu faço Peste, burro, peste, peste, peste Bichinho mama, boom, back Se encostando uma nação, brulho e a chifra be Ela me liga, que tu p*** Enfim no meu lado, desiste Mamãe sentando, ninguém sorvi Chegou, nunca percubi Com minha dinheiro, não posso perder Ando loucando com fins Que o povo romano só paga pra ver Não encosta, ando contando esses plavos Proposta, coge na região de fato Parece a parte que é meu contato Olha essa louça pros aliados Com mais um preto rico, um negro, isso é fato Pala com ela, faça e doido de pau E... Ando fazendo dinheiro Acredito de paz Falando comigo e outra Põe E... Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho